Seja bem-vindo ao Questar de Esportes, meu canal aqui no YouTube, dê o seu ok, dê o seu like, seu joinha, se inscreva no meu canal, em breve algumas novidades, hein? Bom, e hoje chegamos pra falar de um tema que é um dos temas centrais, a saída do técnico Renato Gaúcho do Flamengo. Fim de linha pro Renato na Gávea. Eu, particularmente, achava que ia ter um casamento de muito sucesso aí. Bom, muitos rubro-negros também achavam e torciam pra que isso acontecesse, mas isso não aconteceu. Renato Gaúcho foi demitido oficialmente no meio da tarde desta segunda-feira pela cúpula de futebol. Já era uma caçapa cantada. Antes mesmo da final, na nossa última live, nós comentamos a respeito dessa pressão em cima do técnico Renato Gaúcho. Nem mesmo o título da Libertadores garantiria o Renato no comando técnico do Flamengo. A possibilidade seria muito reduzida. Perdendo o título pro Palmeiras em Montevideo, no Uruguai, aí dificilmente as coisas caminhariam pra outro rumo que não fosse o rumo da demissão do treinador Renato Gaúcho. Ele já tinha dado uma letra na entrevista coletiva, a diretoria de futebol, a cúpula de futebol, em nenhum momento deu uma declaração garantindo que o Renato Gaúcho ficaria. Então os sinais foram dados ali no domingo, já no sábado, mas no domingo, e hoje, segunda-feira, a definição da saída do Renato Gaúcho. Tá na tela aí os números do Renato, só pra gente ter uma ideia, 37 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Bom, aí você vai falar, os números não são ruins. Mas vamos concordar que o futebol apresentado pelo Flamengo não encantou, embora o início tenha sido muito bom naqueles 10 jogos, teve a pancada contra o Internacional, mas a equipe do Flamengo conseguiu fazer grandes jogos no início ali, fez muitos gols, mais de 30 gols, aí houve uma queda no Campeonato Brasileiro, o time deu uma rateada, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, aí veio aquela reta final, chamada reta final de preparação pra Libertadores. Algumas oscilações, alguns resultados que não foram os ideais, deixando o Atlético Mineiro, pensando em Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante pra conquistar esse título do Campeonato Nacional do Brasileirão. E aí o fatídico dia da final contra o Palmeiras em Montevideo. Força máxima, Renato escalou todo mundo, aquele time que eu chamo de Selefla, e esse time não conseguiu desenvolver. Pra uma final ficou devendo. Ah, mas enfrentou um adversário que se fechou bem claro, nenhum bobo vai querer jogar aberto contra o Flamengo. É óbvio, então o técnico está aí, seja ele qual for, nesse caso era o Renato, eu falaria se fosse o Jesus, se fosse o Domenech Torrens, se fosse o Rogério Ceni, e vou dizer do próximo que virá, com esse time nas mãos é preciso fazer esse time jogar mais. Jogar mais significa furar o bloqueio adversário, ter capacidade pra trocar passes com mais velocidade, fazer penetração, fazer aquela jogada que o Arrascaeta fez pro gol do Gabigol, que foi um belo gol, uma jogada maravilhosa envolvendo a dupla, fazer a transição, virar o jogo. O técnico está aí pra fazer isso, né? Porque eu não faço, você que está vendo o vídeo também não. Agora o técnico precisa fazer, mas a gente sabe que o técnico precisa fazer isso, então o técnico precisa fazer isso. Bom, fim de linha pro Renato Gaúcho, a pergunta que você flamenguista tá fazendo, você rubro-negro tá fazendo é o seguinte, quem é que vem? Quem que vem pro lugar do Renato Gaúcho? Olha, amigos, provavelmente fale o idioma português, com o sotaque da terrinha. Jorge Jesus seria o grande nome, né? A propósito, quem criou toda essa confusão foi o Jorge Jesus, eu tô dizendo isso há muito tempo, desde que o Jesus saiu do Flamengo pra ir trabalhar no Benfica. Se ele não tivesse feito isso, talvez a sorte do Flamengo, sorte é o modo de dizer, tá? A competência, né? A sorte do Flamengo fosse outra, né? Se o Jesus, que tá na tela aí, hoje treinador do Benfica, se o Jesus tivesse permanecido no Flamengo. Mas a vinda do Jesus é muito complicada, muito complicada. Tem contrato com o Benfica, tá brigando pelo título, título que ele não conseguiu na última temporada do Campeonato Português, tá buscando uma classificação pras oitavas da Champions, com os encarnados. Tem uma multa recisória alta e o presidente não tá nem um pouco disposto, o presidente do Benfica, a liberar o Jesus pra trabalhar no Flamengo. Ponto. E o Jesus saiu por motivos particulares, né? Tinha que voltar lá pra Portugal pra ficar ao lado da família. Então, como convencer o Jesus, ou o Jesus mudar de ideia, né? Ou ele mesmo, o Jesus, convencer a família pra voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. Eu seria o Jesus, sou o Jesus Futebol Clube, mas a gente sabe que é muito difícil. Mas tem nomes de outros portugueses. Carlos Carvalhal, estamos vendo aí. Ele foi o nome cotado pra depois do Jesus, e ele foi o nome também cotado pra depois do Rogério Senna. A cúpula de futebol chegou a conversar com ele, conversaram pessoalmente, mas não houve negócio. O Carlos Carvalhal foi procurado, portanto, outras duas vezes. Esse é o atual técnico do Braga. Não sei se vai conseguir brigar pelo título. São 13 pontos de distância do líder Porto. Tem uma multa recisória. Tem uma multa recisória de 10 milhões de euros. O Flamengo não vai gastar toda essa gaita pra trazer o treinador. Não acredito. Porque tem muita gente falando de salário, né? Preocupado com o salário. Acho que o salário é o menor dos problemas. A questão é você ter que pagar uma bala desse tamanho, de 10 milhões de euros, pra trazer um treinador pra dirigir o Flamengo. Aí também já foge um pouco da casinha, embora o Flamengo tenha dinheiro pra fazer um alto investimento e trazer um treinador que possa solucionar os problemas do time em campo. O outro nome é do André Villasboas. O André Villasboas fez um bom trabalho no Porto e também no Chelsea. Mas a última imagem dele não foi legal. Arranjou confusão lá no Olympique de Marseille. Bateu de frente com a cúpula de futebol do time. Fracassou pra fazer esse time virar e brigar de igual pra igual com o Paris Saint-Germain. Ficou pouco tempo. Enfim, fim de linha pra ele também. E tá desempregado nesse momento no futebol. Tá livre no mercado. Essa também é uma questão que tem que ser muito bem analisada. Falamos os nomes de três técnicos aí. Jesus, que já comandou o Flamengo. O Carlos Carvalhal e o Villasboas. Tem outros nomes. Tem outros nomes que podem ser oferecidos. E foram oferecidos num determinado momento aí, quando o Flamengo já não tinha o Jesus. O Marco Silva. Leonardo Jardim, que é o técnico do Auilau, que vai disputar o Mundial de Clubes. E o Paulo Souza. De repente pode pintar um outro nome, se eu descobrir. Eu vou falar aqui pra nação rubro-negra. Mas são alguns nomes que já, em um determinado momento, foram sondados. Os empresários conversaram com a cúpula do Flamengo. Enfim. Bom. Se não resolver com o técnico português, vai resolver com quem aqui no Brasil? Qual técnico poderia comandar o Flamengo? Um técnico brasileiro. Aí eu vou deixar com vocês, é pra vocês analisarem, tá? Pode pintar um brasileiro? Qual seria o brasileiro? Quem seria o brasileiro pra treinar, o técnico brasileiro, pra treinar esse time do Flamengo? Caso não tenha um técnico estrangeiro. Vamos dar um pulo agora na Argentina? Olha só que informação aí, ó. Informação que tá batendo na Argentina e no Uruguai. Primeiro olé da Argentina. Noticiando, não é? Que o Gadiardo, grande campeão, bicampeão da Libertadores, ganhou tudo pelo River. Só faltava a Superliga. Abocanhou também a Superliga. Depois de sete anos, ele vai dar adeus ao River Plate e vai ficar livre no mercado. Projeto do Gadiardo é trabalhar na Europa. Mas, por que não, de repente, desembarcar aqui no Brasil? Seria muito legal ter o Gadiardo, hein? O trabalho que esse cara fez, colocou o River Plate aí praticamente todo ano, brigando. Ou semifinal, ou final, mas sempre chegando, sempre fazendo belas campanhas com a equipe do River Plate. Gadiardo é um nome. A informação do Olé é que ele tá conversando com a direção da Associação de Futebol do Uruguai. Pra ser o comandante na vaga do Maestro Oscar Tabares. Informação também do El País lá do Uruguai. A mesma informação. Inclusive, é 65% de possibilidades do Gadiardo treinar a seleção uruguaia. Muita gente vai falar, poxa, mas um técnico argentino comandando o Uruguai. Tem uma rivalidade aí. É, mas o Gadiardo é muito respeitado no Uruguai. Ele foi jogador do Nacional, foi campeão uruguaio como jogador do Nacional, encerra a carreira, assume o Nacional e é campeão como técnico também da Liga Uruguaia. Ele foi campeão como jogador e como técnico do Nacional. Isso elevou o prestígio do Gadiardo, que já era reconhecido como um grande profissional, como um grande jogador e hoje é reconhecido também como um dos maiores técnicos da América do Sul, como um dos maiores técnicos do mundo. São esses nomes aí, gente. Se não tentar um português, quem sabe o Gadiardo. Olha, o Gadiardo, vou dizer pra vocês. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Eu gosto muito de saber da opinião de vocês. Pra mim, o Jesus é o primeiro. Vamos combinar que é difícil. Depois seria o Gadiardo. Aí a terceira opção, a terceira via, tem que estudar aí com calma. É importante não ter pressa. E também é importante não testar como testou com o Domenech Torrent. É importante trazer, na minha visão, um técnico que já tenha pegada, que já tenha histórico, que já tenha estofo, que já tenha perdido, já tenha ganho, que tenha essas experiências. Porque o Flamengo não é local pra se fazer teste. O Flamengo tem que, no ano que vem, mirar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É isso que se espera de um elenco que é chamado de seleflar por mim. E que tem um dos maiores investimentos do futebol na América. O maior, ao lado do Palmeiras. E pertinho ali tá chegando também o Atlético Mineiro. E pra gente fechar, no meu Twitter, eu perguntei aí pra nação quem é que deve ser o técnico do Flamengo. Depois a saída do Renato Gaúcho. E alguns escreveram lá no meu Twitter. O Chiquinho Graneiro. Como Jesus é um sonho, o Gagliardo é o cara. O Anderson Silva. Ó, já tão pedindo vilas boas no Instagram dele. Até limitaram os comentários. O Flamengildo Urubo Sesco. Se vier qualquer um dos quatro, está bom. Outro bom nome é Leonardo Jardim. O Bruno Drummond. Gagliardo, sem dúvidas. Se vai dar certo, não sei. A probabilidade é grande. O Spider. CRF. Gagliardo. O Francisco Carvalho Jr. Tá dizendo, na boa mesmo, o JJ. Mas pode ser o Carvalhal. E o Rafa. Um que consiga quebrar linhas defensivas. Tá aí. Opinião de parte dos torcedores do Flamengo. É isso aí. Qualquer novidade, voltamos para saber quem será o novo técnico do Flamengo. Valeu, rapaziada. Se inscreva no meu canal, que é Satisport. Dê aí o like. Dê o joinha. Curtam. E eu volto a qualquer instante com mais opinião e mais notícias do futebol no Brasil e no mundo. Tchau. 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 Tchau.